Ele fala sobre o transtorno de déficit de natureza. Ele fala que muito do que a gente vê como transtorno de déficit de atenção está relacionado a isso. Essa desconexão com a natureza. Falta de vitamina N, que ele chama de natureza. Aí eu falei, é isso? Preciso ir menos no shopping, ir mais para a praia, ir mais para um parque. Aí eu tenho um galinheiro em casa, aí minhas filhas piraram no galinheiro. A gente todo dia de manhã cedo ia acordar pegar o ovo da galinha para poder fazer o ovo mexido. Comecei a criar as abelhas sem ferrão, aí abri a caixa assim. Botava um canudo, as meninas chupando o meu. Não era canudo de plástico, não. Era o canudo do talo do mamoeiro. Porque ele é ovo dentro, né? Eu acho que o nosso corpo é uma farmácia, né? E aí, a depender do estímulo que você dá, né? Se você toma sol, se você está com a planta, se você... Da forma como você interage com o meio, você libera hormônios que vão lhe fazer bem, que vão lhe relaxar ou que vão até, se você pensa numa coisa ruim, isso vai lhe... Vai piorar, claro.